Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora o que é isso? 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 Isso! E já foi! Vamos fazer pausa! O que é isso? Já não consigo! Não, mas comigo não valta! O que é isso? 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 É o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.